Fala galera! Tranquilo! Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, o seguinte né galera, estamos de volta aqui no VIVA14 de IPS2 mano E vamos lá dar continuidade a nossa série mano, antes de começar tem uma galera que sugestionou mais gente pra contratar né, mas não vai dar cara, não vai dar porque eu já tentei o Hogan e a expectativa da direção é que eu contrate menos de 600 mil né, então como a galera me pediu aí Guerreiro, Lucas Prato, acho que não vai dar, não vai dar pra contratar, caso o Hogan não venha né, vamos esperar o Hogan, a resposta dele, se ele vier, eu contrato, se ele não vier... Não, se ele não vier o contrato, se ele vier, não vai dar pra contratar mais ninguém, porque eu já gastei 400 mil com ele e com certeza o Guerreiro, o Lucas Prato não vai estar nesse patamar aí, com certeza eles vão estar mais caros do que isso né, pediram até a Hernani também, o Hernani é um pouco jovem, a gente sei que ele vai estar um pouquinho mais caro do que isso também né, já que o VIVA dele é 70 e pouquinho também. Bom, muitos me pediram aí, não, na verdade teve dois votos em questão da camisa do Fletcher né, pediram a 7 e a 5 mano, mas como a 7 está com o main, eu vou deixar a 5 então cara com o Fletcher, já que a 5 combina um pouco com o volante também né, com a função dele que ele faz. Então eu vou botar a 5 no Fletcher mano, beleza, ele está com a 2 ali, mas eu vou botar a 5, a 5 é do 1, é do Zagueirão. Então eu vou deixar o Zagueirão com a camisa 2, e vou deixar o Fletcher com a 5, beleza? Isso aí. Não sei que pedir a 5, se foi o José ou se foi o Kawan, acho que foi o Kawan que pediu a 5 né. Eu vou botar a 7, mas a 7 já está com o main, a main é meio que merecedor dela então, vou deixar a 7 com o main mesmo. Vamos aproveitar para cumprir um pouco da expectativa da direção, que dá para fazer agora eu vou fazer já velho. Antes que eu esqueça, porque a maioria das vezes eu sempre esqueço isso daqui velho, a coisa da direção, a expectativa, cadê? Eu sempre esqueço velho, de fazer esse negócio. Vou renovar o contrato do Lee, Jae Myung por pelo menos por 3 anos. O que eu posso fazer aqui agora é só isso né, renovar o contrato do Lee. Cadê o Lee, Jae Myung? Aqui. Vou renovar por pelo menos 3 anos, tenho certeza que ele não vai recuar, recusar. Pô aceitou, uma expectativa já cumprida, muito bom. Bora esperar para subir os pontos aí, e subir o nível né cara. Beleza, vamos lá então, jogo contra o Daigon. O time está em décimo, está com 16 pontos só. Eu espero que seja easy de ganhar eles mano, salvamos. Ui, só o estádio mano. Nossa, estádio muito da hora velho. Que isso hein. Curti demais. O campo também velho, que da hora. As linhas laterais. As linhas horizontais quer dizer né. O daydere hein. Nunca tinha visto esse campo não. Está atrasado, David Carvalho. Eu penso que uma das equipas vai ter de lutar muito para não descer... Parece que ele sai até o Mestadion né. Do peixe. Vamos lá. O minho daqui mesmo. Uuuuh. Quase velho. Passa o Fugouki. Do Rido só fazer garoto. Fui travado na hora. Foi uma boa, boa. Que isso velho. Caramba, deixaram o cara passar liso ali cara. Foi completamente inevitável. Uma jogada inteligente. Ele encaixou no canto inferior da rede com o mínimo. Aí já era. Mas que magnífica jogada de coração. Para passar o último zagueiro não tem como pegar não. Tem uma freneração boa. Aqui não tem como pegar o goleiro mesmo. O Léo. E tem uma oportunidade de ir para fazer o Rido. Toma. Os caras fazem nas empatas já. Boa. Isso aí Rido. Grande jogada do Léo também. Tá lá. Um a um. Nem deu para o cara comemorar. Já tomaram já. O laço do Rido mano. Um a um. Tudo igual de novo. O Min vindo. Nossa. Que golaço mané. Mesmo estilo de gol. Agora o Min. Batendo ali. Na entrada da área. Chapo lá no ângulo hein. Boa laço mano. Hã? Pimba. O ângulo. Nossa. Que virada hein. Virada monstruosa véi. Ua. Que passe do Fletcher. Mano. A golaço. A golaço. Os três gols foram do mesmo jeito velho. Que passe do Fletcher mano. Essencial hein. Pra esse gol. Décimo gol do Guk aí. Na temporada mano. Tá lá. Três. A um primeiro tempo ainda cara. Expectativa de goleada hein. O lá. Boa. Vai fazer a redu. Uh. Olha o jogador do Leo. Vão lá. É o Guk. Ah velho. Ah. Mentira hein. Ele dominou e o bala bateu na cabeça dele. Fortão. Mas tá lá, tá bom 6x1 em finalizações 50% das finalizações Efetivas, né Beleza, vamos lá Tudo no tempo agora Vamos destruir no Dermon aí, velho O cara começou ganhando, achando que já podia já Mas aqui tem time, né, cara Que atividade no meio campo que não falta Ó Que isso, hein Ó o Leo Me barrou na hora, velho Só faço 4 gols do mesmo jeito e fico bolado, velho Ó o Miiiinho O Yuro bateu, mas bateu muito mal Ai, ai, velho Agora o segundo tempo tá difícil, hein, velho Tão tanto quanto difícil, falo pra vocês que tá alçado agora Ó o Miiiinho Que jogada, hein Que jogada, fi Caraca, errou ainda, velho Era só fazer, velho Ó o Sané Buscando o primeiro gol Caraca, por pouco, mano Fala que o Sané já faz o primeiro gol aí O zagueiro Boa Fletcher daqui mesmo Do lado Boa Fletcher O Guk O Guk O que é isso, hein Só fazer, garoto Só fazer, irmão O que eu não te pedi isso na cara, não, hein Olha lá 4x1 Primeira goleada aqui, hein, velho Primeira goleada aqui no Na K-League Com o Jambuc 4x1, cara Que resultado, hein, velho Ó o Miiinho vindo, mas é falta E daqui É o Léo, né, velho O que é que o árbitro vai fazer? A pita falta, sim, senhor Uh Não deu Os caras de longe Malzão Finalização Última finalização de honra, né, velho Os caras Deixa eu falar Pra terminar o jogo Falando que fez alguma coisa no segundo tempo Tá aí 4x1 Primeira goleada aqui Com o Jambuc Grande jogo, velho Por muito mais goleada, hein Vamos lá Meio, galera 4x1 em cima do Dago Ahn Mostra do fora de casa E a coisa que eu dei mole, né, cara Pera aí Eu vou falar pra vocês já Na conferência de imprensa, o jornalista pergunta se isso é verdade O rumor que diz que a carreira de Lee Dunguk No Jambuc Está em dúvida por causa da recente lesão Lesão Lesão? O Guki teve lesão? Teve lesão não, cara Tá É, só pra Outra coisa, né Tendo em conta A lesão de Qualquer razão para Que ele não recupere o lugar na equipe Vamos botar essa última, hein Pra dar moral pro jogador Estranho, né Porque o Cois não O O Guki não se lesionou E estão falando sobre a lesão dele, né Mas beleza Bom Alguma coisa que eu dei mole, cara Foi que eu comprei o O O Hogan E tipo, ele não veio, tá ligado? Porque eu não salvei Ai, ai Deideira, deideira Eu não vou ver esses caras aqui, não Estão me oferecendo muito pouco Ah, beleza Vamos lá, então Eu vou tentar comprar o Guerreiro, então, né Velho Lucas Prato, não sei Vou no Guerreiro, que eu tô ligado Que ele tá mais barato Que ele tá mais velho, né Mas não vai dar pra comprar o Guerreiro Porque eu tenho Tem um critério ali, né De direção Que eu não posso comprar Porque eu tô com mais de seiscentos e pouco Seiscentos e sessenta mil, né O Guerreiro tá um milhão, cara Então nem vai dar Aí não, hein Vamos ver o Lucas Prato Lucas Prato provavelmente não Não vai tá, né Barato Esse cara, viu o Lucas Prato aqui também Ele tá com dois milhões e Trezentos, cara Outro que não vai dar É, tá complicado, né Bacali, nem vou ver o Bacali Porque eu tô ligado que vai tá a mesma coisa Então Além dele ser novo Vai tá caro também Bom, esse negócio de Seiscentos mil Me ferrou, né, cara Me ferrou muito A gente pode fazer aí Depois a gente vê se a gente pode Contratar uns jogadores Livres de novo Beleza, mas vamos lá então O jogo contra o GN E partiu, mano Este treinador está em alta Está muito bem Está confiante A equipa está a ser bem conduzida Vamo lá então O jogo contra o G1 G1 Não Batiu, mano Jogo em casa Cara, o Guky se lesionou mesmo, cara Não Não me notificou nada, cara Olha que eu vi que entrou O centroavante Será que ele consegue fazer o passo? Será Cara, não Não Vocês viram alguma coisa de lesão? Não mostrou, cara Doideira Cara, eu não tinha mostrado nada de lesão, velho Seria mesmo Vocês viram alguma coisa de lesão? Eu não vi, velho Doideira, cara Nunca vi isso acontecer No FIFU Mas como se vira bugado Não, não é surpresa de acontecer isso Ah, ar para o goleiro, cara Pô Não recupo o goleiro, sabe Se eu roubo o cara errado A gente tem uma gola de bobeira, velho Opa, falta no Olha isso Vamo lá Léo Aqui mesmo O cara sempre vai no goleiro, mano Faz tempo já a colher não faz gol de falta, hein O Horis Tá lá, golaço, mano Que isso Substituiu bem o Gouke, hein Golaço, mano Ele não é coreano, não Olha, nem sabia que tinha um centroavante desse aqui, velho O oláço, hein Devia ser mostrado, veja em conta pra que saiba como se deve contra-atacar Boa, isso aí, Horis Tá lá O oláço, mano Uh Ah, zero em cima do Jeong Nan E do de cabeça Quase foi certinho, mano Espera aí que a finalização não foi tanto Foi pro gol, mas Em cima do goleiro Nossa, que fácil Esse, hein, velho Uh, que tem zaga, caramba Uh Uh, que jogada do Ori, velho Se fizer Caraca, que jogada dele, velho Impôr dois ali, de uma canetinha em um ainda Se eu não me engano Ah, ele é bom, velho Bom saber que tem um centroavante assim como ele aqui, velho Um contra um Bora subir, hein, bora subir, velho Então vai, uh Uh, sei que é, sei que é aí, Ridu Em que cobrimento, mas não foi Oh, Ridu, que jogada, hein É o flat aí, ó Darren Fletcher Boa Nossa, pro leu É o gadaça, mas não foi gol Outro ataque insano, velho Monstruoso Alminho De cabeça Lá no cantinho, hein Atenção, este remata ao canto inferior Olá, está lá Mostrou aqui o seu instinto de marcador Eles são os mestres dos lances de bala parada Boa Certinho lá no Gudeiro nem pegou Dois a zero, quinta e cinco minutos já Foi a partida nossa Nova revelação do time aí, né O Ores Mostra o trabalho Nem eu sabia quem tinha Corre do Oh, boa Boa, terminou, galera Ficou dois a zero mesmo Grande jogo, nossa Tá lá O do Ores e do Min Grande jogo Fez a mais cinquenta pontos ali Pro meu level Muito bom Mano, até agora não tô conformado, velho Com Uma lesão do Guki, cara Eu não sofri nenhuma lesão durante o jogo Eu vi, cara Não sofri nenhuma lesão Não vi Guki mancando nem nada E, tipo Também não Não me notificou ali Nos e-mails, né Sempre quando um jogador sofre uma lesão O e-mail Nossa, seis a um Que alguém fez ali Sempre que sofre uma lesão Alguém me notifica pelo e-mail, né E não Foi o que aconteceu Parece que teve uma lesão só pra Tem algum motivo pra ter essa entrevista aí, né Mas beleza Mais uma entrevista ali Um dos seus melhores jogadores Foi citado por jornalistas Com a seguinte frase Devemos ter dado mais descanso aos jogadores Mais importantes Gostaria de fazer algum comentário Sem comentário Vocês são sempre a tentar Criar controvérsias Como é? Controvérsias Inter Alguma coisa Mas dessa vez Não vai funcionar A segunda Não O que conta É a vitória Eu não me riscaria Perder três pontos Por não ter Por não ver Que? Cara Tá muito ruim de ler aqui Essa easycap é horrível Não Não é o easycap O gravador que eu tô usando Pra ler Coisa pequena é muito ruim A terceira Talvez eu tenha agido mal Mas a época Ainda não acabou Vou botar na segunda Jogo importante Tá Jogo importante depois Contra quem mesmo? Contra o Shunan Dragons Beleza E aí Os três dos melhores jogadores O Jean Book foi o Juan Depois foi o Min e o Leonardo Boa Resolveu a questão De uma forma muito diplomática E a direção gosta disso Segurança de trabalho Mais quatro Boa Festival de gol Beleza Mais gente Ah tá Raio Valecano Tentando tirar o Léo daqui Nunca que vá 2 milhões Ofereceram até Muito bem O valor Tentaram tirar o Kim Ri Também E também Tentaram tirar o Lamar O time que acabou Com A gente acabou de jogar Quis comprar o Lamar Não vou vender Só vou vender Jogadores que tiverem Um valor proposto Acima do Do que é Oferecido Vamos lá então Último jogo Contra Enxão Para a gente finalizar O vídeo aqui Beleza Então bora lá A gente está com 10 pontos Contra o Daryon Citizen Acabei de ver Embaixo Está com 45 E o segundo lugar Está com 35 Beleza Então O Ores tem uma Overhaul Bom 67 Assim que eu gosto Fique Fique Não tem nem como Saber com o tempo Que o Gug Vai ficar fora Coisa boba Cara Nem lesão Teve Beleza Então Se menos Ficou Não vi Né cara Mas GG E o Zé Ovalade Pô Se estágio O Zé Ovalade Né Do esporte O último jogo Para a liga Entre estas equipas Foi muito 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 Renhido E hoje E a equipa de fora Saiu com uma vitória No bolso Por isso Hoje Este jogo está a gerar Grande espetra Isso aí Bora lá então Fique Tá o giro aqui mesmo Ah como é que não foi Véi Como é que não foi Véi Véi Pelo replay Mano Valmin Dando de jogada Só fazer E tá lá mano Finalmente Fiz alguma coisa 1 1 vs 1 Com o goleiro Tá lá Vai à procura Do empate E depois lançar Contra-ataques perigosos Uh A 0 Em cima do Itchão Um Passo pro Léo Uh Muito mal Um Sim rapaz Aqui mesmo Uh Para a esquerda Do Léo Ali não dá Não O Léo Só bater Garoto Olha Agora que o goleiro Pulou O goleiro saiu Erradão Ali Muito errado O passe Achou o Léo Para o outro lado Força E renta a relva Olha lá Os guarda-redes Odeiam isso O laço mano Este é um exemplo clássico E com este golo A 0 Ou 2 A 0 na verdade Tivemos jogando bem demais Hoje hein Véi Gostante de ver Alguém passando Tem o Redu Bate Golaço Achei que isso ia ser errado Véi Boa horas Valeu pelo passe Mano Pro Redu E tá lá mano Está muito fácil Fazer gol desse estilo Assim Soubesse que era tão fácil Fazer gol assim Fazer assim direto E tá lá 3 A 0 Que mina aqui Véi Será que vai Encher tudo Véi Olha Quase que vai lá Do meio campo Véi Pula não goleiro Para tu ver Ó Vai até atrás Da rede do gol Em cima na verdade Ó o Leo hein Ah velho Muito feio Vou botar para baixo Ali Para ver se arrumava Alguma coisa diferente Que ainda não faço gol de falta Falando tempo já E passar A gente não vai pedir a bola E vai ficar aí E passar O que vai conseguir Vai fazer garoto Toma 4 a 0 Mano Boa Sim Na calmaria que a gente vai conseguindo Véi Não há sinais de abrandamento aqui Olha só o primeiro gol dele E aí está o golo Valeu pela insistência 4 a 0 A gente finalizar com aquela goleada monstra Né véi Tá aí 10 gols hoje Sofremos nenhum Nunca Sofremos um Tá lá Muito bom aproveitamento Aê O que voltou Ainda bem Que ficou um pouquinho Em tempo só Ainda bem mesmo Porque Não estou ligado Tá É porque as referências Estão a acabar Ainda bem que ele voltou agora Porque Eu não vi nenhuma lesão dele Cara Vocês viram Se vocês viram Deixa aí nos comentários Porque eu não vi nada Beleza Eu vou dar uma olhada Na edição aqui Muito bem Eu vou Olhar Lance a lance Cara detalhe E vou ver se ele está com Se ele ficou com Lesionado Lesionado mesmo Se eu tenho alguma Notificação por e-mail Pelo menos Não é isso Porque eu não vi nada Foi uma lesão bizarra Bom galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Seu favorito mano Comenta aí o que vocês acharam Do vídeo Beleza Então é isso Valeu Falou Até amanhã com mais vídeos Aqui no canal Fui